E aí, valeu por ter clicado aqui, eu sou o José do canal Eu Como Sushi e bem-vindos a mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou explicar se vale mais a pena deixar o switch aqui no modo repouso, ou colocar ou desligar ele de vez. Então vamos descobrir o que vai ser melhor aqui pra vocês. Lembrando que eu vou falar a minha opinião, tá? Não é nenhum dado científico, não é nada comprovado. Caso você tenha uma opinião diferente da minha, uma sugestão até a mais, coloque aí nos comentários. Que assim, a gente é sempre bem-vindo a novas opiniões e novas formas de fazer as coisas. Então coloque aí nos comentários que vai ajudar muito, tanto o pessoal que tá assistindo o vídeo quanto a mim mesmo. Então é isso aí, bora lá. Pra mim, vale muito mais a pena deixar ele no modo repouso, não desligar ele. Porque o switch, ele tem essa parada desse modo repouso dele, ele é muito melhor do que os modos repouso dos outros consoles que nós temos por aí. Tipo o Xbox ou o Playstation 4. Porque, eu não sei como é do Playstation 5, né? Mas assim, o modo repouso desses outros consoles de mesa que nós temos por aí, ele é meio chatinho. Ele serve mais pra tu baixar alguma coisa, deixar o controle ali carregando. Mas já no switch, ele é tipo a tela bloqueada do teu celular. Ele gasta menos bateria e mesmo assim dá pra ligar rapidinho ele. Só com um clique, já volta ali a tela, tudo normal. Inclusive dá até pra tu colocar, diferente dos outros consoles, tu pode colocar no meio do jogo que tu tá jogando ali, sei lá, tu tá numa partida do modo história, campanha, sei lá, offline, né? E tu não, tu não tem como salvar, não tem, tem que fazer outra coisa. Bota ali no modo repouso, depois tu volta a jogar e vai tá exatamente onde tu parou. Esse é o lado perfeito do modo repouso do Nintendo Switch. Qual que é a vantagem de desligar o Nintendo Switch, né? Eu acho que a vantagem de desligar o Nintendo Switch é pra caso você queira poupar energia. Se você quiser poupar energia, né, economizar a energia, a bateria do seu Nintendo Switch pra ir pra algum lugar ou pra fazer outra coisa, ou o seu Switch tá descarregando e tu não vai usar por enquanto, quer poupar uma bateria já que não vai ter como carregar agora, desligar é uma boa opção, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como desligar e um vídeo que eu ensino como poupar mais bateria, assim, ao máximo. Essa é a minha opinião. Você só desliga se quiser poupar bateria. Se não quiser poupar bateria, pode deixar só no modo repouso mesmo que já serve. Caso você, ah, mas, pô, vai tá baixando as coisas em segundo plano porque realmente baixa em segundo plano a atualização de jogos, essas coisas. Mas tu pode colocar no modo avião e depois botar no modo descanso que aí não vai baixar nada, não vai ficar conectado na internet então vai poupar bem mais bateria. Essa é a minha opinião. Modo repouso vale muito mais a pena, o modo descanso, né? Vale muito mais a pena do que desligar completamente o Nintendo Switch. Tanto pro Lite, quanto pro Switch normal. Então, essa é a minha opinião. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal porque vai me ajudar demais, demais mesmo. Então, é isso aí, galera. Valeuzão. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, fui!